Fala galera, aqui é o Diogo Fukuda, beleza? Como vocês passaram o Natal, tudo certo? Agora que a gente está de volta, eu venho trazer uma dica de redação para você que segue o meu canal e apesar dessas festas de ano novo, o trabalho não pode parar, o conteúdo não vai parar a gente vai continuar com esse projeto porque já rendeu muitos frutos e continua rendendo bastante frutos para essa galera que está disposta a passar no vestibular e também em concursos públicos Fiquei muito feliz que esse projeto está atingindo um público-alvo cada vez mais diversificado porque apesar de eu estar falando para essa galera jovem que está acompanhando o meu trabalho, o meu projeto como um todo o pessoal que está baixando o meu e-book gratuito, está com foco nos vestibulares principais e no Enem o projeto também está atingindo um público-alvo que está voltado aos concursos públicos é uma galera mais adulta, é uma galera que tem tipo 30, 40 anos para cima e eu fiquei muito feliz com a mensagem do Renatão que mandou o WhatsApp pedindo para eu mandar o meu e-book de redação para ele fiquei surpreso porque estava pensando que esse projeto ia atingir só o povo que está tentando entrar na faculdade mas eu percebi que essas técnicas também estão ajudando e alguns adultos também podem estar assistindo esse vídeo para de repente mudar de emprego, para conquistar uma vaga numa empresa que te dê mais estabilidade financeira estabilidade social, que possa te dar uma aposentadoria para você ficar mais tranquilo é um público que gosta de uma rotina mais bem definida e me chama bastante atenção porque essa galera pode se aproveitar das técnicas que eu dou para os vestibulandos e aplicar nas suas provas e nos concursos de emprego também porque afinal, se você aprende a escrever com elegância, respeitando sempre a norma padrão da língua portuguesa você pode usar isso tanto para o vestibular quanto para o concurso público então esse projeto acaba atingindo um patamar ainda mais abrangente porque afinal, se você entrar numa faculdade, já é uma coisa que eu acho foda você poder usar esse conhecimento para conquistar uma vaga de emprego eu acho que é uma coisa mais foda ainda porque pensa comigo, você entra na faculdade para conseguir o que? Um emprego você entra no emprego para conseguir o que? Dinheiro? então é disso que eu estou falando pessoal essas dicas podem ser usadas em diferentes contextos então procure não se limitar apenas uma coisa só pensa fora da caixa e sempre que você ver alguma dica nesse canal procure usar em outros setores da sua vida de repente você é um pai de família de repente você tem 30 anos, já é casado, já é noivo e você está querendo um emprego com melhor qualidade, um salário mais alto mesmo não querendo ser um servidor público não tem problema nenhum porque muitas empresas hoje em dia além de fazer entrevista, aquela dinâmica principalmente no processo de seleção dos treinis de banco muitas empresas procuram exigir do candidato uma escrita impecável e uma boa redação então se você quiser se juntar com essa galera jovem sem preconceito que está junto com o nosso projeto muito fácil cara basta você seguir a gente nas redes sociais estou postando conteúdo no Instagram de segunda a quinta-feira praticamente meio dia sai post novo estou postando aqui no YouTube segunda, quarta e quinta, tá ligado? desculpa, deu uma atrasada era para postar meio dia hoje mas também tem a questão do Natal e Ano Novo então acho que eu mereço um desconto enfim, espero que você possa aproveitar esse conteúdo especial e aproveita e baixa meu ebook gratuito também esse ebook gratuito mostra algumas técnicas e metodologia para você reescrever uma redação com qualidade e com maestria é praticamente as mesmas técnicas que eu usei para ser aprovado no vestibular de medicina e eu estou dando isso de graça como uma forma de agradecimento para a galera que acompanha esse projeto então se você quer receber esse presentão é só você ir na descrição do vídeo entrar no meu site diogofucuda.com deixar o seu e-mail que você vai receber o ebook diretamente de sua caixa de entrada, beleza? um forte abraço e meus sinceros votos para um próspero ano novo que seus sonhos possam estar alinhados com uma mudança positiva no mundo na sociedade e que eles sejam realizados nesse 2019 que está chegando fui, até mais um grande abraço